Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho mostrar pra vocês do jeito que eu faço esse bolo de pão de queijo é uma delícia pessoal, é um bolo pão de queijo, é isso aí pessoal, ficou uma delícia pra vocês tomar no cafezinho da tarde aí eu vou mostrar pra vocês do jeito que eu faço, eu vou usar aqui 3 ovos inteiros, 100 ml de leite, fermento, um pacotinho de queijo ralado e mais ou menos 250 gramas de polvilho azedo vou bater no liquidificador os 3 ovos inteiro, com 100 ml de leite e vai também pessoal, que eu não falei, 50 ml de óleo vou colocar o pacotinho do queijo ralado e vou bater tudo isso daqui, vou bater bem batidinho e vou jogando aos poucos o polvilho prontinho, já bati aqui, tá bem batidinho ele fica assim meio mole mesmo agora eu vou colocar uma tampinha de fermento, desses fermento pó royal mesmo e vou mexer aqui um pouco agora numa forma untada de manteiga, vocês jogam essa mistura aqui é muito fácil de fazer, fica uma delícia esse pão de queijo no formato de um bolo uma delícia pessoal, façam, que vocês vão adorar pra tomar aí no cafezinho da tarde ou até mesmo no café da manhã e depois vocês digam pra mim se vocês gostaram, o que vocês acharam eu coloquei em cima aqui, na metade só, um pouquinho de orégano porque eu gosto, fica muito gostoso depois é só levar no forno pessoal, o forno é de acordo de cada um aí eu sempre ia dar uma olhadinha eu deixei ele ficar douradinho e tirei olha aí pessoal, que delícia ficou bem fofinho eu vou tirar aqui pra vocês verem que maravilha de bolo pão de queijo prontinho já tirei aqui, a forma fica limpinha olha como é que ele fica pessoal aqui em casa foi um sucesso todo mundo gostou a gente tomou no cafezinho da tarde olha, super aprovado pessoal façam, depois vocês deixam no comentário se vocês fizeram e o que vocês acharam e eu quero pedir a vocês que vocês não forem inscritos no canal que vocês se inscrevam ativem o sininho de notificações pra toda vez que eu fizer um vídeo você ser notificado aí tá bom pessoal? muito obrigada a todos vocês que assistiram um grande beijo coração fiquem com Deus e eu fui ooooh ooh ooh o o o o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho